É apenas... Às vezes... Eu gostaria que eu tivesse morrido. E ela morreu. Oh, Sonya! Mitch, atrás das rocas! Você vê o que eu estou vendo? Oh, oh... Oh, oh... Vem estes gais... Stopa aí! Estão lá! Você de novo. Espera, onde está o outro? Mitch, a roca! O que é isso? 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 Ei, o Tyrek é para vandalizar. Tu estás bem, não? Fonex, mano, és um bocadinho caro, não? O que você pensa da eleição, hein? O que pensa da senadora Flores? Ela disse que é diferente do Tyrek. Mas dê-nos um pouco de poder, e então vamos ver. É? Então não votas em nenhum dos dois, não é? Bacana! Porra, mano. Mas a malta está-se a passar um bocado, não? Dou a volta... Está aqui este palhaço. Vamos fazer uns desenhos... Pá! A meu ver! Ui, carasso. O que é que eu fiz? Ah, porra, mano. Isto nada virou. Pegar biscoito. Toma, já foste. Ah, não. Ia comprar ao outro. Vem, vem. Toma. Gamar. Cassete. Vou ouvir uma ganda de som. Ah, crianças. Não vou bem, hein? É... Rouar é mau. Pegar a chave do carro. Não, não vamos pegar a chave do carro. Vamos roubar o carro também, outra vez. Foi só uma comida que a gente estava com fome. Já não comia há... Há dois minutos. Vamos ver aqui... Temos de entrar cá para trás. Não vamos entrar cá para trás. Vou puxar aqui a porta. Fingir que ninguém aqui veio. Mano, isto está uma situação mesmo aqui... Complicada, meu. Andando tudo hosteiro e tudo mais, meu fone. Pode ser uma coisa. Ai, espera lá. Está aqui o Stoney & Mitch. Oh, shit. Isto vai dar bosta. Isto vai dar bosta, velho. Vamos entrar aqui. Siga. Onde é que eles estão? Oi? Estão saindo as máscaras, queres ver? Não. Não pode. É um Super Supper. Quer colocar algumas cois no meu filho? Eu sei que não é profissional. Mas... Eu coloco esse filho aqui, quando o Herb não está procurando. Eu tenho sonhos. Você acha que eu vou trabalhar aqui toda minha vida? Oh... Você é melhor do que eu sou. Sabes o que? O Herb está no fundo. Faz o que é que o Herb faz. Eu vou te juntar. Mas joga bem. E se você quiser outra coisa... Você vai ter que comprar do menu. Eu posso perder o meu trabalho. E, como terrível como é... Eu gostaria de não. Eu não sei o que você quer dizer. Deve ter que comprar. Mas você deveria ficar. E tentar fazer uma diferença aqui. Vote Flores. Oh... Não! Esta aqui, senhoras e senhores. É uma coisa que você chama. Uh-huh. Ninguém move. Manoes. Toma o que você quiser. Nós temos hamburgueses. Nós temos frias. Você está seguro. Onde está? Uh... Isto é um Super Supper. Falta a resposta, amigo. Estou pegando uma arma. Bem... A arma ou não... O Super Supper ainda não tem uma arma. Segundo. Mas... O Super Supper ainda tem um registro, irmãos. Agora você está falando. Mitch! Diga-me essa arma para o loot! A arma? Eu pensei que você tinha! Mitch! Desculpe... O Super Supper não faz de volta. É estranho, eu sei. O Piggibank! Coloque o dinheiro no Piggibank! Ok. Lá vai os poupanças do gás. É o meu Piggibank, cara. Ok. Mitch! Pegue o Piggibank! Eu não acho que eu deveria deixar a porta, Stan. Você sabe... Caso, uh... Alguém vire. Você me matou, Mitch? Você! Você! Sim! Você! Você! Pegue todos o dinheiro! É hora de donar para o Stan & Mitch Fund! O Stan & Mitch Fund! O Stan & Mitch Fund! Isso é bom! Não! Você só pensou disso? O Stan & Mitch Fund! Você... O Stan & Mitch Fund! Olha! O Stan & Mitch Fund! Filho? Senhor? Oh, não. Só me calma. Vai, 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 vai. Guita, 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 Guita. O que você faz? Nós não temos um dia todo. Desculpe, mas eu não posso. O dinheiro é um grande negócio. Desculpe, mas eu não posso. Caraca, esses gajos é chato, não? O que você está fazendo? Nós não temos um dia todo? É isso? Eu não nasci ontem. Não! Eu não quero morrer. Por favor, o seu coração não pode levar isso. Obrigado. Estou tão medo. Estou aqui? Eu só... Preciso... Um minuto. Obrigado. Tu. Oh, mãe. Nem que eu posso arranjar mais Guita, mano. Oh, então estás aqui, velhote. Vai. Guita. Guita, ah, tu. Não tens Guita, mano. Ainda estão as caixas. Não se limpa esta situação. Ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Aqui tem alguma Guita? Não. Aqui não tem mais Guita. Quem é que falta mais? Tu, maluco. Uh... Fica-se aquela Guita, pequeno amigo. Eu falo. Eu refuto. Pegue-se dinheiro, garoto. Ou melhor. Obrigado, garoto. Quero que tem de dizer o que é isso. Você tem de dizer o que é isso. Eu não tenho... Não tenho Guita ainda. O gajo está aqui. E aí, peraí, peraí. Especa-se aquela Guita, pequeno amigo. Eu não tenho... Não tenho... Eu não tenho... Eu refuto. Não tenho... Eu não tenho mais Guita. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, isso aqui não dá. Eu não tenho mais, mano. Eu não tenho mais, mano. O que é que eu faço aqui? O gajo não quer, de maneira nenhuma, dar guita, mano. Eu não tenho mais comida. Ai cara, sem hambúrguer no chão, o gajo pode depois ir comer. Que eu estou com fome. Aqui não tem mais nada. Agora, mande-a-me, pequeno amigo. Você fez chover, garoto. Agora você vem conosco? Sim, não seria uma boa roubaria sem um hostaço. Dan e Mitch, a regração. Calma! Ah, eu não queria ser um herói! Mas o que eu faço aqui? Uou, você salvou nossas vidas. É muito ruim que eles me deram. Minha garota. Ah cara, meus sonhos estavam nessa garota. Ah, agora juntas outra. Que lixo, mano. Pelo menos estás vivo para eu juntar outro. Pô, Onyx. Deixas ser maluco. Não, o gajo tem uma shotgun. Eu ia lhe mandar um estouro. Antes de eu lhe mandar um estouro, já o gajo tinha empregado uma bala no focinho, meu. Ah, grande plano. Temos mal dinheiro também. Temos aqui, podemos roubar um carro. Não vou roubar carro. Não me roubar carro. E também não vou. Ah... Não vou de autocarro. Vamos a pé. Tem de ser. Temos com... Temos com alguma energia, né? Portanto, eu acho que vai dar para aguentar. E também vou chegar à fronteira também. Portanto, acho que não vai haver problema. Chegar à fronteira. Vamos ter lá de Guita para caraças. Eu vou levar a Guita. Eu não sei se vou levar a Guita, honestamente. Nós podemos tentar passar com os malucos que ajudam a passar na fronteira. Ai cara, se perdemos boa energia. Ou então... Podemos ir pelas montanhas. Que é uma cena que nós também temos de tentar. Daí temos de escolher até chegar lá. O que é que eu vou fazer? Podemos deixar a Guita lá para outra personagem. E tentar arriscar ir pelas montanhas. Se bem que vai ser um pouco perigoso, né? Há esta improbabilidade de nós batermos o pau. E eu queria não bater o pau. Desta vez eu queria passar seguro. Aí pá. O que é que se passa aqui? Uuuu... Quem é que são estes malucos? Ah... Tá bom então. Tá bom. Parece que está lá malta. Afinal não está. Ó, topzão. O que é isto? Uma casa no meio de um túnel. Isto não é um bocadinho macabro. Isto tem ar de brigada, não? Não tem para ir simbolo nenhum ou assim. Não dá para entrar aqui no carro. Nem dá para ir para aqui. O Onixic segue de olhar para estes faróis, né? Mas também não convém fazer isso. Vamos ver se encontre algum símbolo para perceber o que é que é isto. Será da brigada ou não? Faço o puto antes de descobrir. O que é isto? O que é isto? Olha a comida. Podra? Pronto. Enfim. Tem de ser. É zoe. Tá careca? What da hell? Fota de um casal jovem. Ah não. Não é de ser jovem. Está lá a ver. Sei lá. Podia ter rapado o cabelo, mas... Sei lá. Por causa da atoa, não é? A ver. O que é que temos para aqui? Tem de ser jovem. Ai, a história de um cara... Acaba de me bater o pau a uma cena assim, não? Da Montane Peak. O alto da montanha. Deixa eu lá ver. Deixa eu ouvir. Tá bom. Vamos continuar. Tem mais cenas para aqui? Tem mais cenas para aqui. Uh, uma raspadinha da Sonya. Eeeeeee. Não nos deu sorte desta vez. Mais alguma coisa para apanhar aqui? Não me parece. Vamos continuar a subir. Ai, mano. Isto tem fantasmas, carassos. Eu estou... Estou com um quarto de receio desta situação. A tal zona para passar para a fronteira. Isto vai ter uma... Uma história triste. Estou a ver. Estou a ver. O que é isto? Vou colocar uma foto. O que é que tem aqui? No dia que nos conhecemos, visitámos... A cachoeira mais linda. Juntos e quase caímos nela. Ah, nós podemos fazer a nossa própria... História. Deixa eu cá ver. E aqui? No dia que nos conhecemos, eu tinha fúrgido... Em... Seus chapatos e as meias. Tanto andar. Eu gostei mais da... Da... Da primeira. Podemos ir por aqui. Conhecemos... Da me beleia. Aqui. Ah... No dia que tive a nossa primeira discussão, você... Cortou seu joelho nas pedras quando pulou a cachoeira? Hmm... Não. Não me parece. Deixa-me colocar a... Foto 3. Acho que sim. No dia em que tivemos a primeira discussão, Comprámos comida na estrada. E eu queria dividir... A conta. Mas você que... Não queria deixar. Ah, essa é a melhorzinha. E aqui? A foto 2. A última página. No dia em que soubemos que devíamos ficar juntos. Nós ficámos... Damos as mãos dadas e assistimos a cachoeira por horas. Acho que tá bom. Acho que tá bom. E aqui? No dia em que o nosso noivado, Nós vimos uma linda árvore velha. Ao lado da estrada. Nós subimos a colina, Para poder ver de perto e sobre ela com o sol. Supondo ao horizonte, Você pediu a minha mão em casamento. Uma história engraçadinha. Engraçadinha isto. Me parece meio fantasmas. Estou meio desconfiado. Eu vou começar para aí a gritar. Dona Braun! E isso a cada laterna mano. Pó, nem que sei mais lido. Fantasma? Não, não. Eu não brinco com essa situação aí. Na vida aquela pronto. Não acredito mais. No jogo. Ah, ah. Um gajo já sabe que não é para brincar. Que o bicho vai entrar a gente e faz-nos a folha. Agora ando com isto? Por que é que eu ando com o caderno na mão? Ah, porque isto é para continuar a história. Subimos a colina. E vimos aquela árvore, Motherfucks. Onde tu pus isso em casamento. Lá estão eles. Faz-me lembrar aquela história. Do Sea of Thieves. Da Wild Rose. Para quem não sabe basicamente da história. Dos piratas, né? Que se apaixonaram e... E é bonito. Nunca fiz as missões do Sea of Thieves. Aqui no canal. Pegar? E vai pôr as alianças? Isso deve vender bem no mercado negro, né? Não, vais pôr aqui, né? O que é que será que vai fazer isto? Ota! Ei, avelha. O que é que tornaste a fumar, hein? Consegues explicar? Ah, mas em uma manhã nós acordámos sabendo que agora éramos pessoas diferentes do que costumámos ser. O dia em que voltámos para a velha e mesmo a árvore. A nossa árvore. Quando o fizemos tudo voltou ao seu devido lugar. Nos abraçámos pela última vez. Então nós seguimos os nossos caminhos separados. Por que é o separaram? Mas é engraçado este pequeno detalhe aqui no jogo. O jogo está a qualquer coisa, né? Não graficamente, nem isto, mas... Acho que... A ideia do jogo, abordar estes temas mais... Mais complicados. De pessoas que vivem em países... Com estas situações que agora temos... Né? O... O Estado Islâmico. O Estado Libanja... Não, o Estado Islâmico. O Estado Libanja agora a assumir em poder. Tem também a China e tudo mais. Acho que nos obriga um bocado a pensar. E a pôr-nos na situação destas pessoas. E nem só falar mal deles. É afugiados. São todos maus e tudo. Aqui vemos um bocado a perspectiva do... Do que é que é? Estar nessa situação. Ou então é só o bacano andar a fugir da Mófia. Pronto. Também é isso. E eu estou só aqui a tentar fazer isto mais profundo do que realmente é. Pelo menos este canal. Porque eu não costumo... Fazer muito isso. Uh! Podemos abrir o que é que isto tem aqui? Ah! Quem tem comodência! Já dá para comprar qualquer coisa para um gajo pitar. Antes de entrar na... Tentar passar a fronteira. Aqui. Estes fóper que esta vez não bate ao pau. Hein? Que pensas que não te vias? Ah! É só um calhão. A sério? Só para chutar? E o que é que se passa aqui? Olha o cheiro. Isto não está a parecer... Muito bem. Caraças. Anda que é. Já estamos aqui. Ok. Desta vez não conseguimos completar a história de ninguém, né? Mas temos ali uns personagens. Já estão a 80%. Pode ser que na próxima aventura a gente consiga concluir mais. Alguma história. Obrigada! Ah... Vote. Revolta. Só confia em si mesmo. Vamos num... Só confia em si mesmo. Use your vote. Enjoy your life. Use your vote. Isto é mais de votar do que... Propriamente de... De que é isto? Adicionar uma pedra. Não sei o que é que isso acrescente em nós, mas... Pronto, é isso. O que é que anda aí a ler uma revista da Sonya? Também que estica. Deixar dinheiro. O que é isto? Para a pessoa que deixou dinheiro aqui. Ouvi rumores sobre essa pedra, mas não achei que realmente existisse. Enfim. Não sei quem você é, ou se você é um fugitivo como eu, mas valeu. De verdade. Por sua causa, agora tem a chance de sair desse inferno de lugar. Mas o mesmo. Eu tinha deixado a pensar que a gente... Ficava para nós. Chegou aí um bandido qualquer e levou-nos a guita. Eiii... Gandavilha da mãe. Bem, vamos descansar. Vamos precisar do máximo de energia possível se vamos tentar passar a fronteira pela montanha. E eu não sei se quer arriscar isto com uma personagem finina. Se bem que ele tem bastante resistência. Portanto, eu acho que acaba por ser bastante. Não há de ter influência. Porque normalmente os rapazes têm sempre mais... Mais físico, né? E como isto vai passar numa zona lixada fisicamente. Que eu acho que vai ser perigoso a montanha. Não sei se queria arriscar. E vamos tentar não fazer bosta destas vezes. Só espero tentar sobreviver desta vez. Esse é o objetivo. Bem, siga. Seguir a luz. E ver o que é que isto vai dar. Né? Temos ali. Temos de comer qualquer coisa. Comprar ali comida. Falar com o gajo ali da mercearia. Sempre manda sempre aquelas dicas. E vamos ver se... Vamos mesmo tentar passar a montanha. Ou... Ou teremos outra opção. Agora. Não temos dinheiro suficiente, por exemplo. Para passar... Com aquela maluca. Aqueles gajos de... Sei lá. Os contrabandistas, né? Eu não sei se eles fazem parte da brigada, né? Porque eles foram ganhando as filhas da mãe da última vez. E como hoje não tinha... Um... Um dólar. Um dólar para pagar os cinquenta. Os gajos não... Lixaram-nos e abandonaram-nos para trás. Também uma cena foi... Quarenta e nove. Não se... Não podia descer um dólar. O que é isto? A Sónia aqui. Em poucos dias. A nação vai honorar as víctimas de 86. E ele vai ser um novo presidente. Quando os historiadores se tornarem a sexta-feira. Muitos vão considerá-la o dia mais importante de maiores. Na história... De Petria. É perfeito. O todo o país estará assistindo. Eu concordo. O tempo de actuar é agora. A inteligência diz que a brigada vai tentar algo, Sr. Presidente. Se eles fizeram, eu destruirá-los de vez em vez em vez em vez em vez. Claro, nós chegámos a 9 de Setembro. Esta foi a Sonia Sánchez, para o GNN. E corta! Você faz o seu cabelo, é isso? Eu não faço o seu cabelo! Não se preocupe. Nós achamos que o seu cabelo é ótimo. Olha, a Sonia não está vendo ninguém agora, certo? Olá, garoto. Este cara não vai nos deixar ver a Sonia e acha que somos fãs. Nós somos... Nós somos mais do que isso. Nós somos... as suas maiores fãs. Um bom um, Sánchez. É, você ouviu o garoto? Eu vou te mover mesmo! Você também! Vamos, Mitch. Nós fizemos o cabelo de estilista. Nós vamos falar com a Sonia depois. Oh, você está... Estou chorando, Sonia? Uma garota... Pai aqui. Em 86. O que ela é? O que vocêija? Ouviu? O que você vê agora? Isso é para você. Fãs. Olha! Lola... Lola... Foi o nome dela. Eu... Eu... Eu tentava... Eu tentava para salvar ela. Calma lá, a Sónia tem sentimentos? As rocas... Eles... Eles continuam a vir... É apenas... Às vezes... Eu desejo que eu tenha matado... E ela... Viva... Oh, Sónia... Mitch, atrás das rocas... Você vê o que eu estou vendo? Oh oh... Oh oh... Vamos lá... Vem estes gajos... Ai-ya... Stop right there! Ai-ya, velho... Você de novo? Espera... Onde está o outro? Mitch! The Beast! O que é isso? Oh, Sónia... Yuhu! Nós temos ele, Mitch! Nós temos o diabo! Wuhu! Não! Mitch! Espera... Você conhece esses dois S&M gajos? Não, eles! Eles são os irmãos Finn! Oi, Sónia! Oi, Sónia! Vocês dois vêm aqui e dê-me um abraço! Não! Vem logo, senhora! Vem logo! Vem, eles meio que... Combinam, não é? É tão bom ver vocês dois! Não! Há muito tempo! O gajo fugiu! Está vivo! Eu não quero regrair na sua reunião de família, mas... Ele está vindo! Não é um problema! Nós estaremos aqui no dia de eleição! Se ele vier... Sim! Nós estaremos aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, desculpe que eu estive tão distante! Eu espero que você me me esqueça! Não se preocupe, Sónia... Sim! Não se preocupe! Nós... Nós somos uma família! Awww! Vocês dois são os melhores! Agora dê-me um abraço! E então deixam apenas as brigadas... É hora de cortar a cabeça do Sónia... Com as brigadas e bebidas? Meio que foram acusados. Ah, já se pode ir comer? Bem, eu vou comprar aqui... O máximo que vou precisar... Sabe como posso atravessar? Deixa lá o que é que eu lixo! Sabe como posso atravessar? Deixa lá o que é que eu lixo? Ah, não tens um bacanto no que eu lixaste... Ah, não tens um bacanto no que eu lixaste? Ah, não tens um bacanto no que eu lixaste? Você tem que ter de onde... E minha filha e eu... Nós vamos acabar em prisões... Ah... Pemos confiar com você? Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Podia ter dito, não é? Confiava o que eles diziam. Bem, vou deixar aqui um porquinho da sorte. E... Porquê que eu não consigo ler isso? É suposto que eu consegui ler isso ou não? Eu gostava de ler, não é? Gasta a higuita... Sempre e nunca vejo nada do jeito. Bem, enfim. Temos ali o que? Trabalho externo. Temos ali dentro a passar. Nós não temos dinheiro. Portanto, desta vez vamos arriscar passar na montanha. Não é? Vai dar bosta, não vai? Vamos bater o pau, provavelmente. Mas vamos tentar. Ai, eu não queria nada a bater o pau, mano. Eu queria só, pelo menos, salvar mais um. Escalar, atravessar pelo pico. O que é isto? Bem, vamos ter de escalar se temos essa opção. E é isso. Bem, mas fui-me revir a volta. Às tantas, um gajo estava a ver... Ai, a Sonya tem sentimentos. A seguir... Estamos a ver... Ai, velhote. Essa aqui não estava à espera, mano. De todo. Só que lá está, mano. Por mais cruel que a Sonya... Pareça... No fundo, toda a gente... Toda a gente tem sentimentos. Eu não sou psicopata. Acho que eles são mesmo malucos, né? Mas, em principio, toda a gente... Mesmo que caja mal, ou pareça muito maldosa... Não. Tem... Sento sentimentos, né? Sento sentimentos, boa. Grandes frases tu constróis. Não, mas... Sente, né? Fica triste e vai-se abaixo. Agora... Porra, ficou abalada com aquela miúda, mas queria matar o Adam só para conseguir uma entrevista. Aí, o gajo fica um bocado... Para que... Não sei, eu fico um bocado confuso, mas pronto. É isso. Devia ter conseguido, se calhar, arranjado mais comida... Para ter de reserva. Porque... Tenho receio que isto não vá chegar. Ei, caraca, não estamos altos para caraças? Quer ver como é que tu vais passar isso? É a minha... É a minha pergunta. Eles não metem tipo o quê? Barreiras à volta da montanha? Ai, velho... O que é isto? Polar... 95% Ah, mãe... Vai, 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 vai! Ai, mãe... Eu não quero bater o pau, mano. Eu não quero bater o pau. Mas eu estou a ver que isto cada vez vai ficar mais arriscado. Isto não está... Não está com um bom aspecto. Eu não estou muito confiante que a gente se faça a faresta. Porra, mas é lixado manter... Chegar com um personagem vivo até ao fim, é? Até ao fim, não. A gente consegue sempre. Agora, passar a... A fronteira com vida... Caraca, vou vos dizer uma coisa. O que é que está a acontecer aqui? Ai, via, mano. Isto vai tão dar bosta. Eu já sabia. Eu já sabia. E vai ser assim que ele vai bater o pau, mano. Agora temos muita sorte. Oh... Estamos entalados. Estamos entalados, basicamente. A chover. Alto para caraças. Com grande vento. Vai ser preciso saltar alguma cena. Se não, levarmos um calhau agora aqui na tola. Vai passar aí por aqui. Isto também é preciso ser um azar do caraças. Se abrigar? Ah, podemos abrigar-nos. Se calhar esperar até a... Que a tempestade passe. Puma, perdemos mais um. Porra, vai ser uma aventura em pera, já tão. Já passou um dia. Já passou um dia desde que começámos a escalar isto. Mas estamos com a estamina em quase no máximo. Portanto, em princípio deve chegar, mano. O que é aquilo? Uma instalação elétrica? What the fuck? O que é que ele sentes ali na pedra? Restos de explosivo. Possivelmente usados no abertamento de... Ai, que caraças! Ainda está aqui bomba! Isto vai-te até dar um bosta, mano. Isto vai-te até dar bosta. Isto ainda vai-te tornar algo explosivo. Ai, espera lá! Aquilo ali em baixo é a fronteira. Ai, velho! Nós ainda temos... Demos uma volta do caraças. Ainda nem passámos nada, mano. Ainda estamos a começar. O que é isto? Eu não conseguia, mano. Sentar? Pode sentar, por que não? Olha que giro, hein? Grande paisagem, sim senhora. E agora? O que é aquilo ali em baixo? Aquilo é uma estrada, não? Ai, velho! Tu és maluco! O que é que estás aqui a fazer? Não consegui estar aqui, mano. Nem... Nem... A... Brincar, mano. Tu e agora? Alô? Dormir? Tá bem. Tu és maluco. Por que é que ela parou aqui? Não estão a perceber aí? Não estão a perceber aí isso. Não deixa ela subir isto tudo para se mandar. Para gozar, né? O que eu fiz isso? Tudo só para chegar aqui e... Ela se atirar? Não, acho que não. É? Alô? Não... Acho... Ai, que caraças! Que é isto? Ai, é o vento! Gossa. Gossa que o vento vai-me tentar empurrar assim. Vem. Ai, é velho. É agora que vamos bater o pau. Ou ela anda sem o clicar, mano? Fuck. Ah, mano. Cá vai. Ai, vamos perder o boi da stamina, mano. Tem ali uma mala, deixa-me apanhar a mala. Onde é que está a mala? Ah... Não dá? Não dá. Ai, foi eu que já botei o pau. Nós estamos aqui a seguir. Ok, siga. Ai, eu acho que não vais ter stamina suficiente, mano. Oh, shit! Onde é que estás? Ah, mãe. Isto vai dar tão bosta. Oh! Eu acho que estou a ficar com becos de vertigens, mano. Ai, eu não conseguia até fazer isto, nem. É brincar, mano. Cagava-me todo, mano. Ah uma vez. Que que está a acontecer? Freedom. Conseguimos! Estamos vivos! Há muitos outros em Petra, ainda estão procurando isto. Uh! Bem. Estamos vivos. 34 dias depois? Dia da eleição? Como assim? Ai, ela não está a bater um pau, velho. E as suas viagens, apenas começaram. E as suas viagens, apenas começaram. Estão aqui no Road 96. Estão no 96. Desta vez não completámos nenhuma história com nenhum personagem. Mas acho que no próximo vamos... Hum... Conseguir... Destrancar habilidades. Instale e abra. Ou mande gaming para travar a habilidade especial. X. Make a shooter. Não sei se faço isso. Mas é a única que falta também. Você tem mais energia. Papai Urso. Te deu. É receita. Hum... Então tens de falar com o gajo do caminhão para conseguir isto. Então acho que não há necessidade de usar aqui este... Make a shooter, né? Bem. Então espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Subscrever o canal. No vídeo das séries no canal. Temos Psychonauts. Temos House Flipper. E... Se decorrer bem. E conseguimos... Quando esta série acabar. Ou o Psychonauts. Ou o House Flipper também já está quase no fim. Vamos começar com novos jogos. E é isso. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Façam essa trata toda. Eu sou o Dan. Vemos no próximo vídeo. E... Fui.